Oi, eu sou o Ever. Bom dia, eu sou a Nayara. Bom dia, eu sou a Alona. Bom dia, eu sou o Caione. Bom dia, eu sou a Suzana. Bom dia, eu sou a Eronilde. Bom dia, eu sou a Rosimar. Bom dia, eu sou o Marim. Bom dia, eu sou a Grazi. Olá, e eu sou a Polônia. E nós todos estamos juntos aqui para desejar o Feliz Natal para todos vocês que curtem flores como nós.